Boa tarde, vlog! Vamos começar o quê? Meu vlog, começando a minha arrumação. Daqui a pouco sai. Na verdade, meu dia, gente, começou 6 horas da manhã. Deixa eu ver se eu consigo colocar o celular aqui. Beleza. Meu dia começou às 6 horas da manhã, porque os meninos acordaram 6 horas. E aí agora são 3h47 da tarde. O aniversário começa às 7h30. Mas daqui a pouco a Flávia, maquiadora, que me maquiou para o aniversário do Guigui de um ano, que inclusive a maquiagem ficou maravilhosa, eu falei, não, preciso de Flávia novamente. Daqui a pouco a Flávia vai chegar para poder me maquiar. Ela chega às 4h, mas é, chega daqui a pouquinho, né? Para começar praticamente as 4h a maquiagem. Então eu já vou fazendo cabelo. Como vocês vão fazer um do lado, gente? Olha, esse barulho é o ralo, tá? Porque eu acabei de tomar banho. Eu tomei banho de manhã, eu e os meninos, e o Guilherme. E acabei de dar banho novamente no Guigui, o Henrique também vai tomar outro banho. Todo mundo dá esse banho antes de ir para a festa. E aí o Guigui tá dormindo. Foi um custo, gente, fazer ele dormir, porque ele tava muito... Ele tá muito ansioso, muito. Muito, muito, muito. E aí ele não queria dormir, mas agora ele dormiu. E a gente vai tentar fazer... o Guilherme foi tentar fazer o Guigui agora dormir. Enquanto eu faço meu cabelo. Opa! O Guigui, ele dormiu de manhã. Agora vamos ver se ele vai conseguir dormir tarde. Eu espero, porque aí se ele dormir até umas 5h e pouquinho, a gente já troca, como ele já vai ter que tomar do banho tomado. Penteia, passa um perfuminho e já sai de casa. E agora eu tô aqui, ó. Terminando de fazer meu cabelo, que eu já faço minha maquiagem. Ao terminar, eu já me troco. Troco os meninos e a gente já sai. E, gente, eu tô muito ansiosa, porque Patati Patata vai na festa. Vocês têm noção disso? Que eu consegui data... Quando eu fiz data, eu sou apaixonada por ele. Sou completamente apaixonada. Tipo, se eu for igual você é do Mickey, por exemplo, da Minnie, sabe? O dia que a gente decidiu fazer o tema, porque o Henrique é apaixonado também, eu falei, meu, eu quero o Patati Patata na festa. Eu quero. E eu consegui, gente. Eu consegui data. Eu nem acredito, assim, sabe? Eu tô surtando que a gente vai ter um show. Ai, não, vocês não têm noção. Vai ser demais. Então, ó, gente, vem acompanhar o vlog comigo, enquanto eu termino o meu cabelo. Vem. Eu invento uma trança, uma coisa diferente pra fazer. E eu sempre faço esse penteado que eu amo, né? Daqui a pouco ele solta um pouco, mas ele fica assim, ó. Tá vendo? Daqui a pouco ele solta um pouquinho. Eu não passo nada, gente. Não passo fixador, eu não gosto. E todo ano eu invento de fazer trança. E eu sempre me arrependo. Eu falei assim, eu não vou fazer trança. Eu vou ficar assim. Agora a Flávia chegou, vamos lá me maquiar. Ó, estou com o Flávia. Que boi, né, Flávia? Estamos terminando a maquiagem. Olha esse olho, gente. Vou deixar o contato dela aqui. Nossa, olha essa pele. Eu nasci assim, com certeza. O que é, filha? Agora eu vou mostrar o principal da festa. Olha isso, o senhor amado está de patati e patata. Pode ir? Eu preciso fechar o olho? Não, eu vou fazer um variz. Ah, tá. Pode deixar. É, a gente tinha combinado, gente, de todo mundo mais chiquezinho. Camila, não sei o que. Mas de última hora eu riquei de patati e patata. O Gui va de patati e patata. O meu marido vai de patati. Eu vou ter que ir com o macacão. Aí eu tenho um macacão vermelho que eu acho que eu vou com ele. Eu ia de camila, terninho. Eu ia diferente agora. Acho que eu vou entrar no clima, né? Clima. Você está muito gato, filho. Oi. Ai, que lindo. Meu Deus do céu. A mamãe não aguenta você. Meu Deus, temos um patatinho aqui em casa. Ai, meu Deus do céu. Pachão. De novo, vai, Gui. O patatá também. O patatá, você é o patatá, né? Gente, eu ia com uma roupa, depois eu ia com outra, depois eu ia com outra. Todo mundo alegre, colorido. Eu vou com esse macacão vermelho. Ai, gente, olha isso. Eita. Ai, que lindo. Ai, eu me comi tão fofo. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, eu sou uma patatinha. Caiu. Chegamos. 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 Olha só, meu Deus do céu. Minha mãe também. Gente, é a Dream Kids que fez esse banner e esse nome todo colorido na porta. Olha que lindo que ficou. Nada chamando atenção, né, Mari? Olha a Mari aqui. Bem tranquila. Tudo pronto, amiga? Ai, que ansiosa. Chegamos. Chegamos. Eu, você também. Ah, o patatinho. Dá oi, meu amor. Oi, gente. Olha só, gente, entramos no Quindelé. Não pode ir ainda, eu acho, pela Mari, não. Ainda não pode, né, amiga? Surpresa. É o lustre, filho. Ah, o chapéu vai cair, né? O chapéu vai cair. Tira o chapéu. Oiê, oiê. Olha quem tá aqui novamente, pra variar. Oiê. Oiê. Ai, gente, que amor que tá. Vou deixar os arrobas aqui, tá? Pra mostrar pra vocês o atelier que fez. Essa é a lembrancinha das crianças, que vai ser tipo um kit colori, assim. A coisa mais linda, olha isso. Que decor... Ai, gente, eu tô apaixonada. Ficou muito colorido. Aí a Sofa fez a lembrancinha, fez pipoca gourmet pros adultos. Amiga, vira aqui pra mim pra eu mostrar a pipoca. Já vou deixar o arroba também da Mari, que é ela que me assessorou. Tanta coisa, né, amiga, que aconteceu? Muita coisa. Mari ontem... Não, Mari ontem colando aqui, ó, os agazinhos aqui, né, amiga? Depois eu conto. Não, faz muita falta na vida. Ó, a Sofa fez a lembrancinha que fez a pipoquinha gourmet que saiu pros adultos. Aqui, ó. E a Lelê Petit que fez o algodão doce. Que eles já trabalharam comigo. Olha só, gente, que coisa mais linda que ficou. Tudo coloridinho de lembrancinha. A gente pegou na Tem que ter festa, gente. A vela, pegamos esses potinhos, tudo pra decorar. Olha que fofo que ficou. Ai, amiga, eu me... Está na minha mão. Abre a mesa. Abre a mesa. Abre a mesa. Ó, o meu chico. Alegria. Olha, o que ficou legal? Olha o chico. Olha a Deus do chico. Esse aqui é o Kinderland, já aqui na Ramalha. Zona Norte. Sensacional, porque é piso térreo. Olha isso. Quer descer? Nossa, eu amei, amei. Porque a criança tá brincando, só que comendo, entendeu? Se não precisa descer. É, então. E aí que tá tudo em cima, no pé direito alto. Exato. Olha o tamanho desse fogão. Ainda bem que eu fiz o palco. E tem um tobogã, hein, Babi? Tem tobogã, então eu vou, com certeza. Olha lá, Gigi. Gigi, olha a tia. A Ana, gente, que fez a decoração da festa. Coisas de Maria, que fez o aniversário do Gigi também fez a decoração dos balões. Inclusive, ela fez um patatinho, um patatá enorme aqui. Olha que coisa mais linda. Oito pessoas trabalhando nos balões, você tem uma noção disso? E ela fez os balões também da festa inteira. Por exemplo, vai falar um personalizado com o nome Henrique. E eu vou deixar o arroba de todo mundo, quem fez as flores. De última hora, gente, vocês não tem noção como a Mari foi importante. Que de última hora não chegou os personalizados. A gente fez com outra pessoa, que também vou deixar o arroba aqui pra vocês. Que ela foi uma querida de ter feito pra gente, todos os personalizados. Olha que coisa mais fofa. Isso que ela fez de ontem, gente. Ontem pra hoje. Olha só. Que amor que ela fez. Você não tá entendendo o meu coração como ficou. Olha que fofo isso aqui, gente. Aí a Lulu com o açúcar, que fez os docinhos. Que ela tá há anos comigo. Ela é incrível. Aí olha que lindo que eles fizeram. São três em balãozinho, patati patatá. Olha que coisa mais fofa. Nossa, eu tô apaixonada. Olha o que a Lulu fez, gente. Fala se essa menina não é uma artista. Olha isso. Surreal. Surreal. Tô apaixonada. Tô muito feliz, de verdade. Meu coração tá explodindo aqui, ó. Explodindo. Olha isso. Vocês falam, não tá lindo, gente? Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Eu tô apaixonada, apaixonada. Ó, gente. Vou mostrar a foto lembrança que a Brooke faz. Que é assim. A convidada chega, ela tira a foto e no final da festa, ela entrega uma foto pra pessoa. Olha só. Olha que demais que ficou. Olha o Henrique, cara. Não dá pra lidar com isso. E essa é a nossa foto lembrança. Vou guardar pra vida. Ela faz cada convidada aqui. Agora é pro vlog, tá? Eu vou vir aqui de novo. Olha aqui, gente. Ela imprime. Aqui é o nosso, no caso, né? Eu chego a fazer um porta-retrato gigante pra colocar. Depois se me passa. No final. No final, é. Não vou contar. Olha aqui, que demais. Henrique não para de brincar. Olha, gente. Eu tô apaixonada por esse buffet. Ah, Gigi? Olha o tamanho, gente. Olha o tamanho disso aqui, ó. Cadê? A Ellen tá aqui. Ah, a Ellen aqui, ó. Queria falar, que eu falei no Stories, que você não só é fotógrafa. Você interage. Pra foto sair perfeita, né? É uma academia. Total, né? Não, mas tem que se interagir. Tem que lidar de nada. Tem também, acho. Isso aí. Que não dá pra falar. Tira a foto. Tira a foto. É, sorri, né? Ele já tá numa idade também que não... Não para. Não, não. É, é verdade. É verdade. Então tem que interagir. Olha lá. Olha como ele gosta da Ellen, gente. Ai! Nossa Senhora. Tá vendo como funciona? Olha a felicidade da Ellen, gente. Olha a felicidade. Olha quem chegou. Gente, eu não sei lidar com esse... Fala oi, tia Babi. Meu Deus do céu, você é muito gostoso. Oi, tia Babi. Você é muito gostoso. Eu não sei lidar com essa barriga. Ai, coitinho. Nossa, você morde muito, né? Sim. Eu imagino. Eu imagino. A Pan também. Olha quem chegou. Olha a Pan. É a Mimi? É a Mimi? A Mimi encolheu. A Mimi encolheu. A Mimi encolheu. A Mimi encolheu. E olha quem tá com a gente de novo, que eu já roubei aqui, gente, de Kinder Buen no G-Time. Maravilhosa de novo. Ela que escolheu os sabores aqui. Óleo com... Letininho com óleo. Letininho com óleo. Brigadeiro belga. Morango silvestre. Kinder Bueno e Kit Kat. Kit Kat, não. Letininho com luterre. É muito sabor que eu gosto, gente. É maravilhoso. Eu quero um desse agora, então. É, eu comi o Kinder Bueno, que tá incrível. E esse aqui. Ela que escolheu, porque ela sabe todos os meus gostos. Então... Nutella mesmo. Que real, gente, o brigadeiro dela. Hum. Faz fila. No final do evento não vai ter nada. Vocês podem ter certeza. Porque o galera arrebenta. Gente, temos pista de dança. Temos uma cabine exclusiva. E se tem Henrique Feliz Aniversário da Good Click. Que eles trazem pra aniversário. E aí aqui você se empareca inteiro, ó. Coloca as coisas. Imprime a foto. Tira foto aqui, né. Tem a câmera. E aqui você imprime. Olha que demais. Eles fazem... É... Vocês fazem São Paulo? Todo? São Paulo. Ai, que fofa, gente. Ela me acompanha desde a barriga do Henrique, né? Sim. Ai, que amor. E aqui temos o Rei da Carpirinha. Que na verdade aqui é o príncipe. É o filho do rei, tá, gente? Aí, ó. Eles fazem aqui a plaquinha. Eu vou querer já. Porque eu já posso beber. Eu quero uma... Um saque de kiwi. Por favor. Obrigada. Que é fantástico, gente. Olha as flutinhas. Todas fresquinhas. Que delícia. E ó, gente. Sorvete Elie que tava no Mamãe São Paulo aqui. Miga, a sorvete Elie é maravilhoso, né? Eu não comi. Tem sorvete. Não, lá no... Ah, você não foi no spa. É verdade. Eles estão pagando aqui? Sensacional. Não, esse sorvete é sensacional. Você vai comendo. Ele faz na chapa, né? Temos Nutella com leitinho, que é o meu preferido. Tem morango. Tem bolachinha. Ah, aqui. Morango negrês e linho trufado, gente. Maravilhoso. Nem trufado é nem com Nutella. Bem incrível. E é Nutella, viu? E tudo ao vivo, viu? E tudo ao vivo. E tudo ao vivo. É, ele faz aqui, ó. Na hora. Daqui a pouco vai formar uma fila aqui, ó. Né? E aqui tem, ó. As caldinhas pras crianças. Ele vem na... A atenção fala inteiro. E vem nas festas fazer aqui, ó. No seu prédio. Em qualquer lugar. Ó, gente. Acabei de pegar os utensílios aqui, ó. E fiz as fotos. Acabou de sair. Olha que demais. Vou guardar. Amei, amei. Ah, Ana. Você é maravilhosa. Meu Deus. Olha aqui. Olha aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Isso é muito gato, filho. Meu Deus é muito gato. Ai, que demais. É o Tio Ni. Cadê o Tio Ni? Cadê o Tio Ni? Cadê? Gente, cadê o... Meu filho Henrique? Eu não sei, gente. Ele sumiu. Ele tá brincando tanto, gente. Tá brincando tanto. O que? Meu Deus. Eu vou trazer parte. Não sei lidar com isso aqui A Mel, Henrique Henrique e Milena O Henrique segurou na Mimi Olha o que tá dando aqui, gente, piquenique Tem milho Mimi Mimi Tem milho, Mimi Oh, meu Deus Vamos pra Henrique, tem milho, tem pastel Tem pizza O filho não vai conseguir comer, hein? Ai, meu Deus do céu! Coisa linda da mamãe. Senta lá do lado da Mimi, filho. Senta do lado do Miguel. Ai, o Guigui vem comendo aqui. Ó, todo mundo comendo, gente. Parece o homenzinho. Olha só, meu Deus, não aguente. E o Guigui, né? Doe, hein, rapidinho! É alto pra caramba! Não é alto, gente! Aba, tá com medo! Amiga, dá a mão pra mim, amiga! Aqui, ó, recebeu uma proteção da saia. É alto pra caramba! É alto pra caramba! Ó! É alto pra caramba! 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 E aí Tá vendo meu tio jogando basquete, gente? Olha lá Ai, é sacanagem, meu Era jogador de basquete É sacanagem Sexta Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Eu não acredito nisso Olha quem tá aqui, filho Ai, Henrique Henrique Filho Eu não tô aguentando, gente Olha, o papai tá aqui O papai tá, filho Olha quem tá aqui Olha quem tá aqui Ai, meu Deus do céu Você me dá um abraço? Bate aqui, Henrique Vai, Henrique Ai, meu amor Vai, a gente me manda um patadinho assim, ó Olá, Gui Olá, Gui Olá, Gui Meu Deus do céu Eu também quero Ai, meu Deus A gente tá muito feliz De poder ouvir o seu rio Olá, filho Patadinho É o Gui Eu não sei lidar Meu Deus do céu Vira aqui, ó Será que ele põe chapéu, Gui Põe É, porque vai que choro, né Ai, meu Deus do céu Que demais Música Gente, olha o que Dá uma olhada Uma salva de sete Agora, amigão A nossa próxima música Só quem é fã mesmo do Patatiu Patatá Vai conhecer, não é? Ai, amigão, mas é aqui Vamos fazer um teste pra ver se ele sabe Bom ideia E quem souber, tem que cantar bem alto e bem forte Junto com a gente Combinado, pessoal? Combinado Quem souber, canta com a gente assim, ó Se você quer sorrir É com o Patatí Se você quer brincar É com o Patatá Se você quer sorrir e brincar Patatí, Patatá Mais amplo Se você quer sorrir e brincar Patatí, Patatá Vamos fazer uma roda, amigão Vamos fazer uma roda, amigão Vamos fazer uma roda, pessoal Mexe nos braços O quê? Rebora de lundão Eu quero ouvir vocês cantarem Essa é a dança do Macato Brindalhão E quem tá feliz Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão Então, tá feliz O que? Tira o pé do chão Tira o pé do chão Patatí, Patatinha Patatinha Olá, tia Eu já gostei do chão O Patatinha Eu já gostei desse chão Eu achei que ficou muito bom Mas, como tudo, a gente precisa de uma segunda opinião Sim Na verdade, tio, aproveite você, você pode vir aqui na frente, não fazia, hein? Vai, Marraquinhos! Ó, bacacatá, você não colou o cabelo, tá aqui de carozinho, ó. Sim, bacacatinho. Ó, você viu a chica, se posicione. Agora você deixa o joelho flexionado. Aquece. A verdade. Deu tão rápido. Aquece, tipo, agora, assim, ó. Isso. Faz as minhas. Agora vai ficando mais rápido. Ai, Marraquinhos, bacacatinho, caralho, não. Botou o arco, o quê? Mas tá mandando bem, com a peada direira. Ó, mas sabe, eu acho. O que, amigão? Podia testar um outro, ó. Ué! Você que tá fazendo, né? Ó, tá com a careca, só fica bom. Com sorte, a gente já sabe disso. Ó, desculpa, esqueci o seu nome. Careca. Careca? Meu irmão. Por que será, né, patatinho? Eu não faço ideia. É que você só tá com a cabeça ao contrário, tio. Ó, abriu as asinhas. Essa foi boa. Batendo as asas. Batendo as perninhas. Tão a mortinha. Botinha, botinha, botinha. Patatinho, já tá um continho perfeito de louro. Olha, eu acho que o time tá muito bom, mas não sim, mas é um bom. Sim, patatinho. Sabe que eu acho? Olha, olha aí. Não tem que participar. Não se preocupe. Olha, o que é mole? Sim, sim. Sem problema. O patatinho já dançou. O patatá já dançou. Agora só falta o pai patatá. Papai, com base em todas as dicas que a gente já deu, mostre aí o seu louro, vai. Ou se quiser inovar, fica à vontade, né? Batendo as linhas. Batendo as perninhas. Tendo uma voltinha. E agora qual o som que o louro reproduz? Como é? Tem que ser bem alto pra todo modificado. Não sei. Não é isso aí, não. O bom foi que ele se for existir ou não, agora tá... Não sei. Por que você sabe o que eu acho, amigão? Porque isso aqui vai ficar muito melhor com a música, não é? Ah, você tem toda razão. Acho que todo mundo já percebeu o ponto da dança. Então prestem atenção no passinho pra vocês fazerem igual a gente, não é? Isso aí, ó. Todo mundo bateu a linha. E vamos testar assim, ó. Essa é a dançada louro. Essa é a dançada louro. Mãozinha no joelho. Essa é a dançada louro. todo mundo entendeu? Não. Basta passar assim. Não? Não, eu sinto mais engraçado, né tio? De novo. Coisa vai ficar mais largo. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. O que é isso? 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 O que é isso?